Edson, é peixe muito grande, cara. Edson, é peixe muito grande, Edson. Salve, salve, galerinha da Cascurada. Hoje nós estamos assim, ó. Escolhendo qual a máquina que a gente vai andar hoje. A gente está aí em Paraibuna. Edson Santos, Sandro está vindo aí, o Joy e o Zucci. E hoje nós vamos descer atrás dos Tucunaré, beleza? Estamos assim hoje, galera. A máquina está aí. Beleza? Um bom dia para nós e vamos que vamos. Vamos lá maior aí, tá? Olha isso aí, que ali não ia parar. Olha só, ô, mano. A isca do momento. E não é pequeno não, viu? Não é pequeno? Seus 38, 40, pelo jeito, viu? Olha. Senhor. Olha o tamanho do peixe. É azul? Azulão. Não, não é não. É azulão. Oh, certeza. Não é, não é. E aí, Brindu? Está gosturado. Aí, foi embora. Ah, peguei. Estava filmando. Estava filmando? Não dava. Olha. Olha que trick retardado, velho. Você está loucão, tio? Olha isso. Papacão, velho. E aí, suicida. Está bem louco, é? Vou ter que trocar o tamanho da isca. A chave ali está... Meio grande? Essas áreas 90 aqui, está... Olha lá, suicida. Me dá louco. Idiota. Não achei que o peixe foi nervoso. Louco, selvagem. Fica ligeiro para você não perder essa isca aí, viu? Já estou te avisando. Você vai... Pô, o Edson não é minha visão. É. Às vezes está batendo aí atrás do tucuna. Daqui a pouco dá uma lapada traíra no dente aí. Eu vou dar uma esticada aqui para ver. Aí, estou falando para você. O que que era? Tucunaré? Não era a traruíra? Só tem uma coisa para falar para a esticada. Errou! E aí, que burro! Olha lá, estourando lá na frente. É, pode meter mancha aí. Você acha melhor levantar o motor? Não. Não precisa, não? Você é doido. Aí, sempre sai nesse pontinho aí. É um pontinho que eu sempre adoto bater uma isca. É o que sempre sai estucunaré e sai umas traíra. Nossa, que delícia de caiagem. Oxe. Está gravando aqui. Olha, que tomada. Que tomada. Cara, trabalha direitinho para não perder. Edson, é peixe muito grande, cara. Puta, olha o jeito que está tomando o link. É peixe muito grande, Edson. Vira o barco, vira o barco, vira o barco. Vira, vira para o outro lado. Para o outro lado, isso. Vira aqui, eu acho que vou tentar pegar o outro que está junto. Peixe pesado, velho. Ai, foi para o pau, cara. Está na galhada. Entrou na galhada? Ah, não, mas está... Está chamando? Está na galhada. Não, segura aí, segura aí. Sai daí, amigão. Segura aí. Ele vai sair, ele vai sair. Não tem para onde ele correr. Está na linha? Não, ele vai sair. Acho que saiu. Saiu, saiu. Pega o passaguá aqui dentro, Edson. Aqui onde está a ponta, é só a isca aqui. Vai do jeito que está fisgado. Você acha que é grande? É muito grande. Puta, por que eu... Está... Segura, Sandrão. Não precisa, não precisa não. Está na galhada de novo, enroscado. Está filmando aqui? Olha aí. Está. Está, está bem. Saiu, saiu. Olha isso. Olha o tamanho desse toco, cara. Cadu? Não, não é não. Ele trepecar muita cama, agora que ele está debaixo do barco. Olha o tamanho dessa jaca, meu irmão. Meu amigo. Parabéns. Foi o que a gente veio fazer aqui, amigo. Olha o tamanho dessa jaca, papai. Olha. Ai, senhor da glória. Eu não sei o que está acontecendo. Minha mão treme, menino. Segura aí. Segura a criança. Aqui, essa isquinha aqui, fi. Segura aí. Segura aí. Segura que eu vou... Essa isquinha aqui é zica, nego. Cadê a régua? Olha, vou chutar. 48, 48. 50. Será? Molhando a régua aqui. Ui. Deixa eu tirar aqui. Fecha a boca. Fecha a boca. Fecha aqui, velho. 40. 40. Encostal, encosta lá, encosta lá. 46 e meio, quase 47. Isso aí, ó. Olha a cara do sorteio. É isso ou não é o que a gente vai fazer aqui, né? Tirar uma fotinha rápida para liberar esse bicho. Pode pegar o celular. Pode pegar o celular. Pode pegar o celular que eu tiro para você. Ah, não. Aqui eu... Deixa eu só trocar aqui para a câmera. Segura aí. E aí, negão. Você aparecer. Caraca, peraí. Tinha que você tirar aqui nesse aqui também. E aí, galera. O Sandrão arrebentou um aqui, ó. 47. Monstruoso, hein? Top, Sandra? Aí, ó. Tamo aí. Tá pela câmera e pelo celular aqui, ó. Machão loucão. Bateu e tá aí, ó. Top, hein, galera? Chique. Chique no último. O que a gente faz agora, Edson? Vamos andar para a vida, né? É assim o que a gente faz, não é? Vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Fechei do celular. Peraí que eu vou fazer no celular? Vou fazer aqui. Merece, vai. Vamos lá. Já tirei foto aqui do... Ah, negão. Eu vi você vindo atrás da minha isca, cara. É isso que eu tava vacilando. Olha isso, galera. Olha que peixe lindo. Não, na manhã. Sai devagar para todo mundo te ver. Relaxa. Peraí isso, galera. Olha. Olha o que peixe. Olha. Isso aí. Parabéns, meu irmão. Você merece. É isso aí. Show de bola. É nóis, galera. Olha o sorriso na cara desse peão, rapaz. É que ele tinha escapado agora há pouco, né? Fechou, galera. Vamos que vamos. Valeu. Vamos atrás de mais aí. Que tem mais por aí, hein? Partiu. Foi. Rapaz, é daqueles. Olha lá, velho. Onde esse peixe tá indo, Edson? Segura. Aí não tem engalhada, né, mano? Não tem engalhada. Mano. Eu tô vendo aonde que tava no meu pai do cara. Mano. 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 Olha o tamanho. Não pula não, que senão você me lasca, filhão. Tem outro perto? Tá pelas costas? Não. Tá na boca. E tem outro perto? Não, tem não. Tem não, Edson. Bonito, filhão. Esse spinner não vem pra brincar, não, papai. Chama, Sandro. Chama no grau. Chama, papai. Tô aqui só de piloteiro aqui, por um amigo aqui. Onde ele vem pescar, não? Ai, passou no bensinho. Não, não. Você lasca, gente. Calma, calma, calma. Puta, enroscou. Chama. Chama no grau. Tá dentro. Hehehe. Calma que o filho é seu. Tá aí, ué. Tá aí, ô bicho. Tá aí, galera. Deixa eu tentar pegar aqui pra não bagunçar. Calma. Calma, filhão. E a fêmea, né? Hã? É macho. É macho isso aqui. Macho? Olha lá, filhão. Quer colocar na régua? Vamos medir isso aqui também? Peraí, deixa eu pegar aqui. Dá uns 40, 40, 42, mais ou menos. 44, 30, né, hein? Será? Dá uma olhada aqui na régua aqui, galera. Abriu a garaté, né? Abriu? 40, 43, 43, 43, 43, 42,5, 43. Vem pra cá. Feche bom já, né? Peraí, peraí, peraí. Deixa na régua, deixa na régua. Olha por aqui. Chique. Tô filmando aqui E já Tá lendo as fotos aqui 43 A minha espalmada Firmei, ó 47, 43 Salão de 40 agora a pouco Top, hein? Parabéns, meu irmão, vai mandar pra vida? Toma aqui, ó Dupla filmagem, vai aí no seu ou vai no meu? Vai aí Ó, galera, vamos fazer uma soltura, hein? Que é desse lado aqui, ó Tá pegando menos Tá melhor desse lado Vai que vai bater na pedra o barco lá Dois tucunaréu na barriga e tudo na mão Vamos lá Tá filmando? Olha isso, galera Faz aquele vídeo Show de bola, parabéns, meu irmão Olha o tamanho do baiacu aqui Baiacu d'água doce Vamos que vamos, galera É isso aí, parabéns Ó, aqui, ó Ó Puta, perdi o peixe Eu não tô acreditando, não Ô, gente Gente, o que tá acontecendo com você, Edson É emoção demais, hein? É emoção demais, hein? É emoção demais, hein? É emoção demais, hein? Ó Pegou pelo rabo Escapou Você que não é inscrito, se inscreve no canal Deixa seu like e compartilha, porque o nosso canal é interativo É emoção demais, hein? É emoção demais, hein? É emoção demais, né? É emoção demais, né? É emoção demais, né? Obrigado.